Olá sejam bem-vindos ao canal hoje vou ensinar para vocês como fazer o anel mágico através dele vocês conseguirão iniciar e confeccionar as peças em amigurumi que estarei postando aqui no canal eu vou utilizar a agulha número 3 e uma sobra de linha que tenho aqui em casa e o fio com a ponta inicial fica para baixo passe em torno de dois dedos fazendo uma cruz desta forma segure o fio que vem do novelo com o dedo do anelar passe a agulha por baixo do fio desta forma puxe o fio laçada e feche eu vou fazer novamente inicie com o fio do novelo para baixo circule o dedo indicador e o dedo médio com o fio que está saindo do novelo segure o fio com o dedo anelar a agulha fazendo um x sobre o dedo indicador desta forma introduz a agulha por baixo do primeiro fio puxe o fio laçada e finalize o ponto está aqui o anel mágico